Bom dia, bom dia mamãe, bom dia, tá até o neném da mamãe, mais lindo, o neném P da mamãe, e fala bom dia pessoal, tá bom dia pessoal, meu amor, quem é filho, conversa com o meu tchau, Oi gente, oi, 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 o Se inscreva no canal 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 Fica aqui com a gente Acompanha no Instagram Porque lá que eu posto também Todas as loucuras aqui de casa Inclusive essas camas aqui Que você viu eu arrumar agora Geralmente eu compartilho lá no Instagram E deixa o like do amor Que é muito importante pra mim Muito importante pro YouTube Saber que o canal está sendo visto Por alguém aí do outro lado Tá bom? Então Bora começar o nosso dia Fala oi pras menininhas Pros menininhos Pra todo mundo que tá aí do outro lado Fala oi pessoal Eu vou tomar um banho Meu banho da manhã Eu adoro tomar banho Porque eu sou um peixe Ele sou um peixe Ó gente Eu tô usando esse sabonete aqui da Dove Já até falei dele lá no Instagram Ele é super ultra mega hidratante Ele é da cabeça aos pés E ele tem sido nosso amigão aqui Ele ganhou de chá de bebê Essa embalagem de 400ml Tem sabonete pra mais de metro E ele tem sido nosso O que é isso? O que é isso? Olha, eu tomei banho, agora eu vou mamar, vou mimir meu soninho da manhã e minha mãe vai virar gente, né? Porque a mamãe ainda não virou gente, né? É? Então, vamos mamar? Vamos? Olha você. Eu vou mamar. Agora eu tô com fome, tá bom? Bom, pessoal, ele já tá aqui na rotininha da manhã dele. São nove e meia da manhã agora, nove e trinta e três. E é isso que acontece de manhã. Ele acorda bem cedo, quando dá umas cinco e meia, seis horas. No máximo seis e meia ele acorda. Aí fica naquela enrolação e tal. Às vezes tira um cochilo. Sabe aquelas cochilinhas bem leves? Mama, eu troco. Fica nessa coisa. Aí quando é essa hora mesmo, aí ele toma o banho dele, aí ele dorme. É o soninho da manhã, espero que ele cumpra, né? O que ele faz geralmente, que ele vai até umas onze, onze e pouco. Então é a hora que eu faça alguma coisa. Aí eu vou agora me ajeitar, né? Porque eu ainda tô de pijama e tal. E aí agora eu vou me ajeitar e vou dar uma ajeitada aqui em casa. Aí conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Aí ó, fechei aqui, né? Tá só aberta ali a porta, não tá vendo o ventinho batendo na planta? E aí eu vou deixar ele aqui, né? Vocês estão vendo aqui na cadeira? Essas mantas aqui, eu fui sexta-feira lá na Veste Casa. E tinha, gente, olha que linda. Não sei se eles erraram a marcação, porque eu achei muito bonita. E ela é bem grandona, sabe? E foi vinte reais cada uma. Olha. Então, não sei. Só sei que eu aproveitei. E eu preciso guardar elas ali na box, né? Porque eu uso geralmente elas pra fazer cama. Porque pra cobrir, a gente usa cobertor mesmo, edredom. Então, eu uso elas mais pra enfeitar mesmo, ou pra proteger. E assim, seguimos firmes aqui com a minha plantinha. Aqui no quarto. Ela acostumou bem, viu gente? Bem mesmo, graças a Deus. Aí ontem eu fui lá no aquário de plantas. Comprei esse pratinho. Comprei mais plantinhas. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês, ó. Aqui na sacada. Coloquei o tapete aqui que eu esvazei a banheira. Comprei esse bonsai aqui do Cleiton, ó. Ele era louco pra ter um bonsai. E aí eu comprei. Foi vinte reais. Vinte? Vinte reais. E a gente comprou esse. Comprei mais outras plantinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu comprei essa aqui também, ó. Aí comprei esse suporte. O suporte foi doze reais. E a plantinha... Não, o suporte foi dez reais. E a plantinha foi doze. Não sei o nome dessas plantas, gente. Eu vou pegando lá. Por beleza. Por facilidade de cuidar. E é isso. Não sei se ela tá feliz aqui. Ainda tô fazendo testes. Não sei também se ela vai ficar aqui, né. Só coloquei pra fazer o teste. Mas eu acho que aqui ela não vai ficar bem. Porque vai sufocar. Então tem que ser uma planta que caia mesmo, sabe. Então não sei. Ainda tô vendo. Aí peguei aquela ali também, ó. Eu troquei. Tinha outra ali. Eu coloquei ali no cantinho do café. E aí coloquei essa aqui. Achei bem bonitinha. Essa também foi doze reais. E comprei essa aqui também, ó. Ó. Essa aqui, gente, foi um super achado. Eu não sei o nome dessa planta. Percebi hoje que ela tem uma florzinha saindo aqui. Tá vendo, ó. Vai sair uma florzinha bem aqui assim. Tá branquinho lá dentro. Vai sair uma florzinha. E essa aqui foi oito reais, gente. Achei linda essa planta. Até falei pra moça. Eu falei, escuta. É promoção? Ela tá bichada? Ou esse é o preço dela mesmo? Porque tá muito barata, né. Aqui tem umas folhinhas cortadas. Mas não tem problema. Aí a que tava ali, ó. Eu coloquei aqui no cantinho do café. Né. Achei que ela ficou linda aqui. Porque a gente comprou um espelho daqueles redondos, sabe? Que tem o corinho. Eu quero colocar aqui, ó. No cantinho do café. Então, eu achei que a planta com o espelho vai conversar super bem, sabe? Aí aqui tá assim, né, gente. Carrinho. Cadeirinha. Aqui tudo. Aqui é uma mistura, né? De casa arrumadinha com coisas de criança. Tem uma criança aqui no sofá. Tem outra criança ali, ó. E aí é isso, gente. Outra coisa. Tão me perguntando muito no Instagram por que as crianças não estão aparecendo. Gente, falei, filha. É porque a gente tá aproveitando as férias. Tô não saindo, né? Aproveitando os últimos segundos. É isso aí, gente. E tcharam! Agora sim. Ajeitadinha, né, gente? Agora. O meu dia começou porque vai ser um corretivo. Não, gente. Dá pra ficar com aquela cara não porque... Só Jesus, né? A cara da noite. Então, assim. Eu vou aproveitar a quarta e tá dormindo. E vou arrumar aqui uma parte da cozinha. Porque, assim. A casa tá bagunçada, mas não tá, gente. Tá tudo organizado. De acordo com as questões organizadas. O Caio trocou os lençóis ontem. Tá tudo certo. Só que esse lugar aqui, gente, tá muito bagunçado. Porque é embaixo da minha pia. Eu comprei um jogo de panela novo. Porque o que acontece? Eu tenho... Acho que três jogos de panela. O amarelo. Um coloridinho da Tramontina que é bem antigo. Mas ele é muito bom. E tá semi-novas as panelas. E tem um último que eu comprei. Que foi da Brinox. Que ele é de alumínio. Só que, assim, gente. Quem tem três não tem nenhum, né? Porque quando eu vou cozinhar, às vezes eu tenho uma panela de cada. Eu tenho uma pequena. Aí eu só tenho uma grande. O que eu fiz? Eu comprei um jogo maior. Com mais opções de panela. Então, eu comprei um jogo de oito peças. Lindo, maravilhoso, divônico. Que eu acho que chega hoje ou amanhã. Né? Eu comprei no extra. Aí dá pra você retirar. Nesse caso, vai. Então, eu vou retirar. Então, fica tranquilo que eu mostro pra vocês aqui ou lá no Instagram. E aí, eu preciso fazer uma limpa aqui. Porque eu vou doar, né? Assim, tipo, 90% das panelas que eu já tenho. Pra ficar com um kit só, no máximo, com dois. Que é o outro da Brinox. Que eu comprei agora por último. Que também não tem muitas panelas. Então, eu vou mostrar pra vocês, gente. Ó. E não vem falar. Ai, que bagunça. Ai, que suguém. Ai. Na sua casa é igualzinho, tá? Então, antes de você falar de mim, vai arrumar as suas panelas. Olha isso, gente. Olha isso, Brasil. A bagunça que tá aqui. Nós temos palha de aço. Tem panela. Tem escorredor. Tem... Ai, gente. Aqueles produtinhos de limpeza ali que eu uso rapidinho. Só que era pra tá nessa negocinho. Mas por que ele não tá aqui? Porque tem uma panela de pressão ali. Então, eu vou ajeitar isso aqui. Aproveitar a quarta e eu tá dormindo. E aproveitar a nossa rotininha da manhã aí. Porque, gente. Segunda-feira é punk, né? Mas bora correr. Que eu quero que ele acorde só depois que eu terminar aqui. Então, esperem Deus que ele fique lá bonitinho. Então... Tá vendo? Não, foi falar. O Arthur já tá querendo acordar, gente. Ele tem sonos muito leves agora. Mas é normal, né? Tá crescendo. E é isso aí. Aí o Caio foi lá acudir ele pra mim. Então, eu vou limpar tudo. E eu vou dar uma dica pra vocês. Que não deve ser uma dica, assim, né? Vocês devem fazer também na casa de vocês. Eu forro tudo quando eu limpo, gente. Tá forrado. Mas o forrinho já foi lá por trás. Já tá uma vadecera lá no fundo. Eu compro esses rolinhos lá na Daiso. É tipo um forrinho bem grosso. Tá vendo, ó? Aqui não tá focando como eu deveria. Deixa eu pôr aqui em cima. Ó. Ó, gente. É um forrinho bem durinho. Tá vendo? Ele tem meio que amofadadinho aqui, assim, ó. E ele é um rolo... Deixa eu ver quanto que vem. Ele tem 60 centímetros e tem 2 metros. Então, eu já cortei um pedaço pra forrar ali em cima da geladeira, né? E agora eu vou limpar ali dentro e vou forrar com ele também. Eu espero que a quantidade que eu tenho aqui dê pra forrar tudo. E é super barato. Acho que eu paguei 10 reais nesse rolinho. Então, vale a pena. Então, bora. Porque... O Kai tá lá com o Arthur, mas vamos ver, né? Se ele não chorar, tá bom, né? O Kai tá lá com o Arthur. I don't care about the heartache and pain, just don't let the memories fade. We know we are lost, in love with the lust. But heart drums, the mind, so we'll win anyway. Yeah, we own the sun, naive, wild and drunk. Oh, cause it's all up, 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 up when I'm with ya. I'm with ya. Bom, pessoal, terminei a organização aqui de baixo. Tá meio esquisito ainda, mas... É o que dá pra hoje, né, gente? A minha cozinha, ela é muito pequena. Então, eu tenho que me virar com os armários que eu tenho. Então, o que que eu fiz? Vocês podem perceber que praticamente eu doei todas as minhas panelas. Eu fiquei só com esse jogo mesmo da Brinox, porque ele é novo, tá? E ele só tem três panelas, tá vendo? Ele tem essa grandona e tem essas duas menores. Então, não dá pra uma dona de casa ter três panelas pra cozinhar e ter só uma grande, né? Por isso que eu comprei um jogo maior. Aí, fiquei só com duas daquele jogo da Tramontina, porque aquelas ali estão novíssimas, gente. Eu quase não usei. Então, eu fiquei com aquelas duas. O restante eu tirei pra doar. Ali atrás tem a chaleirinha, que também faz parte do joguinho, né? Eu fiquei. Aqui eu tenho os produtos de limpeza que eu uso, às vezes, aqui na cozinha, rapidinho. Porque, na verdade, meus produtos de limpeza, eles ficam guardados lá fora, no armário. Então, aqui eu deixei só aqueles que eu preciso mais rápido, né? Que é o áudio de cloro, né? Que eu uso aqui no chão. Esse desengordurante da cozinha. Ali atrás tem o Dona Clara multiuso. O álcool e esse espanadorzinho, que às vezes eu uso pra tirar algum pozinho aqui da cozinha. Aí, aqui eu deixei as minhas panelas de pressão, né? A grande e a pequena. Deixei só essa frigideira. Coloquei as outras pra doar. Então, deixei só essa que faz parte do jogo novo. Ali eu deixei as minhas tábuas de corte de vidro, né? Apoiadinhas. E esse escorredorzinho, que ele é da Daiso, que ele é flexível, né? Aí, aqui em cima, eu deixei, né? O jogo de panela que eu mostrei pra vocês. Que eu falei que é novo da Brinox. Inclusive, já tem até vídeo aqui falando sobre elas. Ali atrás eu deixei aquela panela grandona que eu uso pra fazer macarrão. Mas, talvez eu nem precise mais dela. Porque como vai vir, acho que uma maior que essa no outro jogo. Eu acho que não vai precisar. Eu vou deixar uma foto pra vocês do jogo que eu comprei aí. Pra ficar mais fácil. Porque não vai chegar a tempo de eu mostrar nesse vídeo, tá bom? Aqui eu deixei os meus escorredores, né? De macarrão, de legumes e tal. Aqui eu peguei esses organizadores de prato, que eu comprei lá na Daiso. E peguei pra organizar as tampas. Então, ele tá vazio ainda, porque eu deixei espaço vazio pras tampas novas que vão chegar. Então, foi essa a organização aqui embaixo, tá? Eu não mostrei muito pra vocês, porque assim, eu mudei, subi, desci. E, na verdade, isso aqui pode ser que mude ainda quando chegar a panela nova, pra eu poder ver e facilitar e não estragar, né? Porque ela é muito sensível, ela é bonitinha. Eu não quero que ela estrague. Então, eu quero deixá-las bem fácil acerto, pra não ficar batendo uma na outra. Então, ficou mais ou menos assim. Forrei, tá vendo? Forrei tudo bonitinho, com os forrinhos novos, né? Que eu comprei. E agora, gente, eu vou... Como o Arthur ainda dorme, eu vou dar um jeitinho ali nas gavetas. Então, bora. Porque eu também quero tirar bastante coisa. Porque eu comprei uns utensílios novos, pra completar a minha coleção Rose Gold. Então, eu já vou mostrar pra vocês. Ele já vai ser mostrado no vídeo de comprinhas, um pouquinho mais lá pra frente. Mas aí, eu já adianto e mostro pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? E aí, eu já adianto e mostro pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? E aí, eu já adianto e mostro pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? E aí, eu já adianto e mostro pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, pessoal, terminei a organização aqui desse lado, tá? Eu acabei não mostrando tanto em detalhe, gente. Porque assim, eu tô meio que correndo contra o tempo. E é assim que vai ser, né? Tipo, Arthur acordar e eu tenho que parar tudo no meio. Então, graças a Deus, pelo menos eu consegui terminar esse ladinho aqui. Então, como que ficou? Essa primeira gaveta ficaram os talheres do dia a dia mesmo, que a gente usa, né? Tudo normal, como aí na sua casa, tá amiga? Aqui nessa segunda gaveta, eu coloquei as conchas, as colheres de silicone, de bambu. Tudo que eu uso realmente no dia a dia. Sabe assim, tipo, pá, pegar e usar. É isso que eu vou deixar aqui nessa gaveta. Tirei muita coisa. Essas amarelas não estavam aqui, estavam guardadas em outra gaveta. Então, eu tirei as que estavam aqui velhinhas, joguei tudo fora. O que dá pra doar, coloquei na caixinha de doação. O que não dá pra doar, joguei no lixo. E peguei todas essas aqui, ó. Que quem conhece, quem acompanha aqui no canal, sabe que a minha cozinha era amarela antes. Então, estavam guardadas essas conchas. Então, eu vou colocar pra utilização do dia a dia. Aqui nessa terceira gaveta, eu coloquei os meus utensílios. São esses aqui que eu falei pra vocês, ó. Que eu consegui completar a minha coleção Rose Gold. Mas vocês vão ver num vídeo de compras lá do Paris. Eu fui no Paris no fim de semana. E aí, eu comprei. Então, gravei um vídeo pra vocês assim que eu cheguei. Então, vocês vão ver no detalhe lá. Fica tranquilo, tá? Aqui eu peguei esse potinho e coloquei esses negocinhos assim, ó. De prender saquinho, sabe? Coloquei as minhas cápsulas reutilizáveis. Da Douti Gusto e da Nespresso. Esse caninho aqui, que é o filtro da Douti Gusto. Que tem que usar pra fazer a higienização. Esse negócio de pegar café. Enfim, essas coisinhas assim de plástico. Aqui eu coloquei peneirinha e esse negocinho de cortar tomate. Que eu nunca usei e eu acho que não funciona. Um dia eu vou testar pra ver. E aqui esse negocinho amarelo. Que é descanso de panela, tá vendo? Esse de passarinho lindinho. Que eu já usei várias vezes. É negocinho de espremer batata. Essas coisas. Aqui embaixo, gente, é uma gaveta bem aleatoriazinha. Assim, bem mesmo, sabe? Então, aqui fica. Aqui tem vela, tem fósforo. Sabe? Tipo, tipo, acabou a energia. Tem o negocinho de colocar vela. Tem fita 3M. Tem saquinho de lixo. Saquinho de... Esse aqui é negocinho de cachorrinho, sabe? Uma vez eu recebi da Veste Casa. Eu acabei usando... Eu uso aqui na cozinha. Pra algum... Algum saquinho, entendeu? Aí esse aqui é negocinho de pegar panela quente. Descanso de panela. Alguns saquinhos. Tesoura. Essas escovinhas de lavar. Então, ficou assim. Então, esse lado aqui já tá organizado. Estamos com uma baguncinha ainda aqui em cima. Opa, coloquei a mão na frente da câmera. Então, tô lavando algumas coisas aqui. Tô separando o que eu quero doar. Essas coisas assim que já não me representam mais. Enfim, né? Eu odeio esse termo, gente. Assim, porque as pessoas usam esse termo pra me ofender. Que menos é mais, sabe? Mas nesse momento eu tô, assim, numa vibe de tirar um pouco das coisas. Porque a questão do tempo. Então, eu quero ter um tempo de qualidade para os meus filhos. Para a minha família. Então, hoje eu entendo, né? Não me auto-ofendendo. Que menos é mais, exatamente, pra eu ter essa qualidade de vida. Então, não preciso usar esse termo pra me ofender, tá, amiga? Porque não funciona. É realmente um desejo meu. De tirar um pouco das coisas. E ter essa praticidade do dia a dia. Pra poder ter mais tempo com as crianças, né? Enfim, pra poder ter tempo mais de qualidade pra viver. Então, ficou aqui alguns produtos de limpeza que eu preciso pôr lá fora. Ali tem um bolo que eu fiz ontem. Aqui tem negócio de pernilongo. Que eu sempre deixo na tomada ali. Porque aqui tá fogo, gente, de pernilongo. E é isso. Já são 11h58. Arthur já está dando sinais de que vai acordar. Eu vou cuidar um pouquinho dele. Vou dar almoço pras crianças, tal. E aí, mais tarde a gente volta a se falar. Porque eu quero ainda editar esse vídeo pra colocar ele no canal amanhã. Então, bora fazer daqui a pouco a segunda parte. Fica aqui com a gente. Olha quem voltou. Quase duas horas da tarde. Mentirão e meia. Já almoçamos, né? Na verdade, eu almocei, né? Minha mãe. Porque ontem nós fizemos almoço de juntinhas, né? Eu fiz um frango assado. Delícia. Ela fez o restante. O marido tá chamando o WhatsApp. Deixa eu responder e já volto. Pronto. Já falei com o marido. O horário de almoço dele sempre assim, né? Ele dá uma ligadinha pra saber se tá tudo bem. E é isso. Agora eu vou continuar. Arthur mamou. Ficou um pouco sentado. Porque essa criatura não quer mais ficar deitada. Ele quer ficar sentado. Aí eu brinquei um pouquinho com ele. Agora ele já dormiu de novo. As crianças estão na piscina. E eu vou cuidar da vida, né, gente? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu não quero ficar o dia inteiro só cuidando de casa. Eu vou hoje me concentrar na cozinha, né? Então eu já arrumei ali as gavetas. Já arrumei a última gaveta ali que também eu tinha alguns... Alguns utensílios, né? Guardado. E aí agora eu vou dar só uma geralzinha aqui em cima. Não é faxina nem nada. É só uma organizaçãozinha mesmo de segunda. E vou trazendo vocês aí comigo. Bora! Porque, né, gente... Tô vendo esse olho aqui? O olho de quem tá com sono. Mas eu não posso deixar o sono me consumir. Porque eu tenho que deixar essa cozinha pelo menos ok. Hoje pra amanhã. Aí eu continuo fazendo o resto da casa. E... Bora aqui comigo. Tchau, tchau, tchau. 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 I need to know who you're sleeping next to Tell me what you're up to Dixanio I'm dancing alone in the dark to forget Yeah, yeah, yeah I'm here with the scars that you left me Yeah, yeah, yeah I'm dancing alone in the dark to forget I'm here with the scars that you left me I need to know who you're sleeping next to Tell me what you're up to Dixanio Too many ups and downs, when it goes around Just bend my head till I'm hitting the ground Can I, 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 reply I, 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 I thought that I might be strong Thought that I might be long Thought that I had a chance Had a strike of luck Like I, wanted to be someone Wanted to have some fun Suddenly, all was gone Out of my control 1 storm, 1 beat, 1 cold, 1 heat, some show, some leave Too many ups and downs when it goes around Just bend my head till I'm hitting the ground And I, 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 reply Taking a leap of faith in a lover's maze I, 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 reply There's worse than I couldn't find Times when I couldn't... Pronto, pessoal, tudo limpinho, né? Consegui dar uma boa organizada aqui em cima Dei uma geralzona nesse fogão que tava precisando Tirei todas as pecinhas, né? Tirei aqueles talheres ali pra lavar um por um Aí dei uma limpadinha assim por cima Não limpei em cima dos armários, nada Porque realmente o meu foco, gente Era esse... o armário, né? Aqui da cozinha ou... Aqui da pia, né? E as gavetas aqui da pia Então realmente eu cumpri o que eu me propus fazer hoje Já são 2h41, daqui a pouco o Arthur já acorda, né? Então eu quero correr pra tomar um banho, né? Fazer um cafezinho e esperar ele acordar Pra poder agora cuidar dele Porque eu ainda quero editar esse vídeo E postar hoje no canal Então assim, gente, o Arthur agora fez 3 meses Pra quem tá chegando no canal agora Eu tenho um bebê de 3 meses E com 33 semanas eu fiquei de repouso Até ele nascer com 37 Porque eu sentia muita dor Então eu não fazia o serviço de casa Eu tinha uma ajudante que vinha, né? Da Mary Help E minha mãe e meu esposo que me ajudavam As crianças Então agora, com o Arthur mais firmezinho, né? Que ele já tá ficando sentadinho Já consegue ficar mais espertinho Eu consigo agora demandar as faxinas de dentro, né? Então agora eu limpei aqui Aí agora eu quero mexer também, assim Nos próximos dias eu quero mexer aqui Nas tapas que estão ali, sabe? Os potinhos de plástico Em cima eu quero dar uma boa arrumada nessa cozinha E assim, eu vou indo por etapas mesmo, gente Então vocês vão ver vídeos, assim De reorganização, de destralhe Bem devagarzinho mesmo Então assim, ó Eu já tô satisfeita com o que eu tô vendo aqui Já ficou pra mim, já tá ótimo Tá bem limpinho Não tá sujo, né? Então assim, por dentro dos armários Na verdade, está muito desorganizado Mas vamos com calma e tudo dá certo Deixa eu virar pra falar com vocês Então, gente Eu terminei aqui, né? Que não falei pra vocês Eu tô fazendo as coisas com calma Agora eu quero tomar um banho Pra poder, né? Daqui a pouquinho o Arthur acorda Eu cuidar dele E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Uma rotininha aí de segunda-feira Vou pegando os cômodos Vou mostrando pra vocês Estou levando uma vida mais leve Optei por levar uma vida assim Já estava assim em 2019, 2020 Entrei de cabeça com essa filosofia De que eu vou fazer uma coisa de cada vez Não vou fazer a louca de Ai, meu Deus A minha casa tem que fazer Não Eu vou limpando um cômodo de cada vez Uma demanda de cada vez Porque a demanda principal neste momento São as crianças É o bem-estar deles Eles estão de barriguinha cheia, limpinho Aí eu vou fazendo as coisas devagarzinho E se vocês querem ver Eu fazendo essas coisas devagarzinho Essa rotina de vez em quando Cada dia uma coisa Fica aqui com a gente Se inscreve no canal Acompanha no Instagram Gente, porque tudo que rola Aqui de decoração De novidade Eu posto lá primeiro E deixa o like do amor Pra eu saber se vocês estão gostando desse canal E compartilha com a sua amiga Amiga Juntas Nós somos mais fortes Eu quero chegar a 100 mil esse ano Eu tenho foco Força e fé Que esse ano é o nosso ano E em nome de Jesus Eu vou conseguir a minha plaquinha Então eu conto com vocês Tá bom? Vou terminando por aqui E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau